Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Radar desta sexta-feira, dia 6 de março. Eu sou o Pierre e fico com vocês ao vivo aqui nos estúdios da TVE até as 7 horas da noite. Agora, como eu falei, ao vivo, faltam aí 29 minutos para as 7 horas da noite. Para iniciar o programa de hoje, a gente confere uma reportagem sobre o Estúdio Soma. É um estúdio muito procurado por bandas que querem simular um show ao vivo. Eles vão até lá para ensaiarem, para fazer essa simulação do que pode rolar num show ao vivo. E também um estúdio muito procurado para gravações. Durante essa semana, a gente mostrou matérias em outros estúdios. E agora tu confere o Estúdio Soma. Vamos nessa! Porto Alegre está cada vez mais na rota de grandes shows nacionais e internacionais. E para receber esses grandes espetáculos, nós precisamos de um espaço apropriado para que as bandas possam passar o som, fazer ensaios antes dos espetáculos. Eu estou aqui no Estúdio Soma, que já é conhecido por receber grandes nomes da música brasileira. Cassiano, quem já passou por aqui? Algumas bandas passaram por aqui fora a Banda do Mar. O Tramana agora ensaiou recentemente junto com a Comunidade de Ninjitsu para o show de aniversário da banda. E eu acho que um dos diferenciais é o tamanho da sala, que simula muito bem um palco grande de festivais e shows internacionais também. Uma sala grande. Então a gente consegue simular esse show aqui dentro. Nos ensaios a gente tem três tipos de ensaio. A gente tem o ensaio normal, que o pessoal toca, não grava nada. A gente tem o ensaio gravado, que é esse de quatro horas. E agora, em 2015, a gente está começando a fazer ensaios com streaming no YouTube. Então a gente está começando com um vídeo também, porque várias bandas fazem DVDs aqui dentro do estúdio e também procuram essa transmissão ao vivo dos seus ensaios. O pessoal que ensaia geralmente aqui, eles voltam, né? Tem uma fidelidade dos grupos? Como que funciona? As bandas aqui de Porto Alegre costumam gravar aqui também. Essas que ensaiam. Algumas bandas de fora não por causa da distância, como é o caso da Banda do Mar, que gravaram em Portugal. Mas eles fizeram o primeiro show da torneia deles em Porto Alegre. Eles procuraram um estúdio, justamente pelo tamanho da sala. E as outras bandas que eu citei, todas elas já gravaram aqui. Música Todo avanço tecnológico que a gente tem em 2015, Cassiano, vocês conseguem perceber que as bandas novas que estão surgindo do mercado agora, elas vêm mais preparadas do que vinham antigamente? Eu acho que sim, as bandas estão cada vez procurando mais qualidade. Porque é fácil fazer uma pré-produção em casa, as bandas conseguem ensaiar com mais facilidade. E isso, em questão de cinco anos para cá, isso mudou já bastante também. Tem mais estúdios, mais bandas. Então, apesar do mercado ser bastante competitivo, as bandas estão... Tem que ser sempre melhor, né? Porque é difícil fazer shows, é difícil gravar um CD inteiro, conseguir vender esse CD. Então, as bandas que querem isso, elas procuram ensaiar bastante antes, fazer uma boa produção para conseguir um material de qualidade. O que falar para bandas que estão começando e que querem um dia vir ensaiar na Soma e ter toda essa qualidade de ensaio, de produção, de técnica, né? O que eles precisam? Bom, uma banda, para começar a gravar, para chegar num estúdio profissional e tirar uma qualidade boa, antes disso, tem que estar tocando muito bem. Tem que chegar já sabendo o que precisa. Pensar, eu quero esse resultado e ir atrás do resultado. Porque não adianta você deixar tudo na mão do técnico também, porque não vai sair como a banda quer. Vai ficar o som do técnico, não da banda. Então, a banda tem que saber o som que quer, estudar como que você chega nesse som, até porque a banda vai gastar menos horas de estúdio e o resultado final vai ficar melhor para a banda e para o técnico, para o estúdio, divulgar também a banda. E agora a gente fala sobre a primeira edição do Fervo Cultural Mulheres no Hip Hop. Eu estou aqui do meu lado, com a Negra Jaque, e com a Paula Stutinski da Silva. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Paula, como é que vai funcionar esse evento, que acontece amanhã, né? Isso. Mais perto do microfone, por favor. Vai ser a primeira edição do Fervo Cultural. Essa edição é especificamente para as mulheres do hip hop, mas ela é aberta ao público em geral e de todos os gêneros. A gente buscou exatamente esse tema pela nossa proximidade com a cultura hip hop e por entender a dificuldade e as questões que mais assolam as mulheres dentro desse meio e dos demais também, mas usando esse meio como foco, que é o espaço, o respeito e a não vitimização da mulher. Então, esses três pontos é que a gente procurou colocar dentro do Fervo Cultural. E a não vitimação da mulher também vai ser o início desses debates também, né, Jaque? Isso. É, a proposta é a gente trabalhar a questão da vitimização, né, não só da sociedade com a mulher, mas ela também, né? Ela se fortalecer no sentido de que, mesmo que a sociedade como um todo e dentro do espaço do movimento hip hop não se tenha espaço, que a gente consiga criar espaços, né? Então, é o primeiro debate para a gente dizer, não, estamos aqui, que a gente fala de invisibilização, que é aqueles milhões de trabalhos que a gente faz e a gente não tem espaço para divulgar, né? Então, o debate é esse, dizer quem são as mulheres. Na verdade, a gente tem uma prévia ano passado, um encontro que a gente fez e esse é para reforçar, assim, quem são as mulheres do hip hop? O que elas estão fazendo? O que elas querem falar sobre elas mesmas para não deixar alguém, ah, nós vamos empoderar as mulheres? Não existe isso, né? A gente tem debatido muito isso, então, é a questão da gente também se organizar enquanto movimento hip hop, enquanto mulheres, e nesse final de semana, estou em um elemático, né? Final de semana do Dia da Mulher. Aproveitando, quero dar parabéns às meninas, já que o programa não vai ao ar no domingo, parabéns pelo Dia Internacional da Mulher que acontece no dia 8 de março, e a Jaque é uma pessoa que pode falar de espaço, né, porque essa mulher trabalha o tempo inteiro, né? Quando eu vou dar uma agenda cultural, seja no radar, seja na rádio, é a Jaque, é a Jaque, fazendo, cantando o Partenão, é a Jaque na feira do hip hop. Jaque, tu está tendo essa experiência de, tu está conquistando espaços, meio que amarra, né, procurando o teu espaço, porque toda semana tu está te apresentando ou tu está envolvida em algum evento, né? O que acontece? A gente meio que traçou uma meta, assim, então vamos fazer coisas no Partenão, que tinha terminado as atividades culturais de ruas positivas. Então, por isso que estão tendo tantos eventos, e com a questão do meu trabalho em particular, né, lançamento do CD e ter um espaço onde tem poucas mulheres, então as pessoas se interessam pelo trabalho, por ouvir o que está acontecendo, o que as mulheres estão pensando, e construir coisas, eu acho que é o momento, sim, de construir coisas, a construir espaços e as parcerias com várias, né, organizações, seja na Ação Mulher, a qual eu faço parte, seja na Ação Mulher, a qual a Paula faz parte, outras organizações, Frente de Mulheres no Hip Hop, e várias organizações, fórum permanente, aí os convites vão aparecendo, e como eu tenho meio esse espírito de ir, fazer, aí as coisas vão surgindo mesmo. Paula, como é que funciona o Ação Mulher? O Ação Mulher, então, é um coletivo, foi formado a quatro mãos, eu estava até comentando isso com a Jaque, nós éramos do movimento Hip Hop, eu sou produtora cultural, trabalho também, sou coordenadora do ponto de cultura Trocando Ideia, que também já tem essa experiência dentro do Hip Hop, no Instituto Trocando Ideia, então sempre tive esse envolvimento, as meninas, a Sabrina Grafiteira, que é a Grafiteira Bina, a Karina Biguel e a Adessa do Grupo Profesia Urbana, nos juntamos para fazermos ações, tanto sociais quanto culturais, vinculadas ou não ao Hip Hop, mas que a gente conseguisse dar essa visibilidade. Eu acho que esse é o grande mote, inclusive do fervo, é mostrar que a mulher, ela cria o seu espaço, ela não precisa esperar que o homem dê espaço para ela, ela pode criar o seu espaço, e aí vem o grande ponto da não vitimização, e além daquilo, vai ter o evento do fulaninho, mas o fulaninho não deixou eu tocar, então vai tu e cria o teu evento, e convida o fulaninho para tocar. Não dá para esperar, vai além, vai além. Exatamente. E no fervo cultural, fora os debates, o que mais vai acontecer? E quem mais vai estar envolvido? Então, ele tem uma proposta, principalmente da questão da economia solidária, e da sustentabilidade, que é o quê? Os produtos que são feitos e oriundos da cultura Hip Hop, vão estar lá, a mostra, a venda, vai ter uma exposição, vai ter a feira, então várias marcas daqui, que eu não vou citar nomes, são várias, né? Vão estar lá expondo os produtos, para a galera também poder comprar, enfim. Shows também? Shows também, vai ter o show das meninas, óbvio, assim, são muitas meninas também que vão estar lá para mostrar trabalho. Só meninas ou também tem grupo masculino? Tem intervenção de grupos de dança que são masculinos também, vai ter uma roda de capoeira a princípio, né? Intervenção de capoeira. E aí é um ponto importante, porque quem cedeu espaço para nós, foi o Ponto de Cultura Africanamente, que a gente deve, assim, ó, muitos obrigados, acho que é nesse sentido. Muitos obrigados. Porque eles abriram espaço para a gente estar mostrando e agregando todo tipo de gente, assim, né? Que o Ferveiro tem essa característica, de juntar pessoas para debater algo, que dessa vez são as mulheres, mas de estar junto ali, e observando, e a diversidade toda plena, né? Acho que é isso. Legal, quero agradecer a presença de vocês no programa Radar de hoje. Então, o evento acontece amanhã, primeira edição do Fervo Cultural, Mulheres no Hip Hop, no Ponto de Cultura, Escola de Capoeira Africanamente, das 14h às 23h com a entrada franca. Não. Não, 5 reais é a entrada. É, 5 reais é a entrada. Legal. A gente faz agora um pequeno intervalo e já voltamos com mais Radar. Não sai daí. O músico Vital Dias, primeiro baterista do Paralamas do Sucesso, morreu na última terça-feira. Ele fez parte da banda de 78 a 82. Inspirou a canção Vital e Sua Moto, primeiro sucesso do grupo e hit do rock nacional. Outro músico que morreu nesta semana foi José Rico. Ao lado de Milionário, a dupla vendeu mais de 30 milhões de cópias e mantinha uma média de 170 shows por ano. Eles foram responsáveis por inserir influências de diversos estilos na música sertaneja. Está em cartaz em Porto Alegre o documentário Sabotage, maestro do canão, que conta a vida de um dos maiores rappers brasileiros, assassinado em 2003. O filme segue em cartaz até o dia 11 de março no espaço Itaú de Cinema do Shopping Bourbon Country, com entrada franca. Pelo Rio Grande do Sul, a semana foi de lançamentos de clipes. O rock de galpão divulgou o vídeo de uma versão da música Amigo Punk, da banda Graforré Estelarmônica. Já a Mar de Marte de Erestim fechou uma parceria com o selo independente do Southern Crown Records e lançou o clipe do single Mar de Meio Litro, gravado na Polônia. O último disco da Gal Costa deu o que falar entre os fãs mais tradicionalistas. Segundo ela, o novo trabalho vai ser ainda mais pop e terá parcerias com músicos como Criolo, Marcelo Camelo e Maluma Galhães. A previsão é que o álbum chegue às lojas em abril. E uma última notícia para quem curte rock progressivo. O guitarrista do Pink Floyd, Dave Gilmer, anunciou o novo disco solo e nova turnê pela Europa. A notícia surge pouco depois da banda lançar o disco The Endless River, o primeiro em um intervalo de duas décadas. O próximo domingo acontece mais um dia de grito rock mais em São Léo e quem vai estar tocando por lá é a banda Bendito Mal que está aqui no palco do Radar também. Vamos curtir o som dos caras agora. Eu não entendo o que eles querem me dizer Tão redundante Esse cara da TV Fazendo força Pra tentar ser diferente Vendendo emoções Que constrói tão friamente Me parece uma loucura Tão ideal Pra brincar de louco Basta ser tão normal Me parece uma loucura Tão ideal Pra brincar de louco Basta ser tão normal Eu tento ouvir Como eles querem me enganar Nada explica a falta Do que falar Com a tua pose De quem não quer aparecer E aparecendo Onde der pra se vender Me parece uma loucura Tão ideal Pra brincar de louco Basta ser tão normal Me parece uma loucura Tão ideal Pra brincar de louco Basta ser tão normal Tão ideal Tão ideal Tão ideal É isso aí, esse é o som da banda Bendito Mal no Radar dessa sexta-feira. Muito bom receber vocês aqui, cara. Cara, você não está participando do Grito Rock, que é um festival que acontece em várias partes do mundo, já pelos cinco continentes, agora chegando já na Oceania, né? Como é que foi para vocês entrarem no set list desse festival, cara? Há sempre uma seleção quando é a questão do Grito Rock, né? Eles mandam para uma curadoria, ouvem a sons e veem o que está mais por dentro do cenário local, né? Então, no caso, a gente teve essa ótima oportunidade de estar tocando lá, a gente foi selecionado e para a gente é um prazer enorme. E tem outras bandas de São Léo que vão estar tocando nesse domingo, né? São bandas que vocês também têm um relacionamento, vocês já tocaram juntos? Sim, o cenário de São Léo está muito bacana pela questão não só da galera estar indo curtir os shows, estar chegando junto com o pessoal que está tocando. e também pelo fato de que as bandas se unem, né? E esse movimento de cooperação faz com que cresça bastante o cenário. E a gente é bem parceiro lá de todas as bandas, sim. Cara, e fora a música, tem outras artes que estão fazendo parte desse festival, né? É, o Grito Rock, ele integra várias... Infelizmente, São Leopoldo não vai ter outros artistas junto com a questão da música. Entretanto, o Grito Rock, ele faz sim, ele faz integração de outras artes. Artistas trazem quadros, enfim, várias outras artes integradas. Cara, como é um festival que acontece por muitas partes do mundo, o que vocês esperam depois de participar desse festival quanto à divulgação do trabalho de vocês? Olha, para a gente é uma satisfação enorme. A gente espera que a gente possa chegar mais perto de quem aprecia o nosso trabalho, né? Para quem curte essa ideia intrínseca de música que a gente faz, e que a gente possa estar compartilhando aí essa ideia com o pessoal e abranger um público maior. O Grito Rock vai acontecer em São Leopoldo nesse domingo, no Bar Belas Artes. Cara, e vocês têm um ano de banda somente, né? É, exatamente. Nós somos os neófitos do festival, né? Porque as bandas já tocam há um certo tempo. A gente começou no passado e a gente ficou em estúdio trabalhando essas ideias de composição que a gente tinha. E a gente saiu para esse ano, saiu a tocar. E a gente foi bem recebido, né? E teve essa oportunidade do Grito Rock. Então, acho que está sendo bem bacana, bem gratificante. E, Riano, como é que está o trabalho de vocês em termos de registro? Vocês já têm videoclipe? Já têm gravação? O que vocês estão fazendo? A gente já tem quatro músicas gravadas. Três vão estar no próximo EP, né? A gente está em estúdio ainda gravando as próximas três músicas. Aí, depois que a gente lançar o nosso EP, a gente vai já direcionar para o videoclipe, sim. Então, o Show dos Caras acontece nesse domingo, lá em São Leopoldo. Mas eles têm outra agenda aí. No dia 13, eles vão estar no Circuito Underground, também se apresentando. Cara, quero agradecer, Riano, de vocês no Radar de hoje. A gente que agradecei. Valeu, Pia. Boa sorte aí nas produções musicais, nos shows. E vamos curtir mais o som. O que a gente ouve agora? A música em versos. Inclusive, essa música tem hora que fala do apresentador, não tem? Do apresentador. Não, essa música loucura ideal, ela fala das contradições do que se fala e o que se faz, mas não necessariamente no apresentador, né? Eu achei, então, obrigado. Falou. Obrigado. Vamos curtir mais um som ao vivo da Bendito Mal. Música 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 Você é o veneno que eu morro é. E o veneno pra me estragar Você é a melhor coisa que me aconteceu E um feitiço de solidão Você é o meu céu, minhas asas O meu medo de voar Você é a estrada que eu andei Sem direção Foi sem querer Eu quis você Aqui perto de mim Foi sem querer Eu quis você Você é a melhor coisa que eu encontrei E o veneno pra me estragar Você é a companhia no anoitecer Você é a companhia no anoitecer E meu feitiço de solidão Você é o meu céu Minhas asas O meu medo de voar Você é a estrada que eu andei Sem direção Foi sem querer Eu quis você Aqui perto de mim Foi sem querer Eu quis você Eu quis você Aqui perto de mim Foi sem querer Eu quis você Aqui perto de mim Foi sem querer Eu quis você Tchau